Sem Resenha Acústico Sem Resenha Acústico, de volta pra vocês Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem rouco fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem rouco fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Seja sem acústica de volta pra você Seguinte, deixa o like E se inscreva no canal É isso? É isso?